Oi, pessoal! O Momento Manaus, primeira edição desta quarta-feira, está começando. Você sabe quais são as piores prestadoras de serviço à população? Arriscaria uma sugestão? O Procon Manaus divulgou o ranking das 10 empresas mais reclamadas pelos consumidores em 2019. E a líder foi a Amazonas Energia, com 45% das queixas. Em segundo lugar, vem a Águas de Manaus. E em terceiro, a empresa NET Claro. Outras empresas de telefonia, instituições de ensino, bancos e supermercados também trouxeram transtornos aos consumidores. A lista completa você confere na página da Prefeitura. Com a notificação de três casos suspeitos em Manaus do novo coronavírus, ações de prevenção e de orientação em locais de aglomeração serão reforçadas. Diante do aumento de casos no país, o Ministério da Saúde vai antecipar a campanha nacional de vacinação contra a gripe para o dia 23 de março, como forma de reduzir casos de outras síndromes gripais. De acordo com o quarto informe epidemiológico da Sença, de novembro do ano passado até fevereiro deste ano, foram registrados 217 casos de síndrome respiratória aguda grave, dos quais 50 permanecem em observação e 28 foram a óbitos. É importante destacar os cuidados ao tossir e espirrar. E principalmente, lave bem as mãos com água e sabão. E em casos de resfriado, com febre, vá até uma unidade básica de saúde. Outras notícias sobre a nossa cidade você encontra nas nossas redes sociais e no portal da Prefeitura. Voltamos mais tarde com o Momento Manaus 2ª edição. Até lá!